Blakestore.com, para compra, venda e upgrade de skins, a loja pioneira de skins e CSGO tem os melhores preços do Brasil. Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes, é na hora meu parceiro, o pagamento é à vista para qualquer banco do Brasil. Tá esperando o que? Utilize o cupom GIL para ter descontos em Blakestore.com. Vamos que vamos meu parceiro, que a skin mais bonita te espera na Blakestore. Bom, pode pegar pesado e xingar até amanhã, sei que sou ruim e quero ficar bom, veremos então. Então vamos que vamos aqui, está tendo uma análise aqui do Silvão, level 13 da Gamers Club. Lembrando que a gente vai analisar aqui os fundamentos, mira, fundamentos, movimentação, utilitárias, são os principais pontos. Aqui já vai vir um coletaço na ideia. Veio a linha, ué. Os caras fizeram duas molas, eu não entendi nada disso aqui. Os caras foram apagar a molotov, ela ficou, apagou a parte curta dela. Tá, beleza. E aqui saiu pulando que nem uma marmota, beleza. Não fazia sentido, né? Entra aqui, espera a molotov. Mesmo que o cara apagou, eu falo, mano, segura um pouquinho aí, dá a impressão de que é estouro, que é fake e tal, já era. Posicionamento de mira não está na altura da cabeça. Belezinha, vamos que vamos, já foram dois outs. Meu time me bangou e não ruxaram comigo. Pois é, mas ele nem precisava ter ido. É smoke da gorda, né? Tá certo esse pixel aqui? Tá, né? Mudou só a parede, não mudou o pixel, né? Então é isso. Chegando lá em cima aí, tá de... De mirongas pronto, né? Pro rebate aqui. Vamos ver se vai ter rebate ou não, né? Já caiu o bunker, não precisa rebater. Agora vai avançando varanda com o brother. Flashzinho da meiuca, bem pertinente, bem no time mesmo. Vamos dar ali, ó. Avançou varanda, beleza. Fundamento de entrada na Dust2, nunca aproxime da beirada. Principalmente se você aqui, ó, for o elemento do C4, né? No caso, porque se você morrer o C4 cai na base e acaba o round. Então vamos que vamos. Beleza, tava com posicionamento de mira. Ainda sinto que falta, mano, ter aquela consistência no HS, né? Agora nem faz sentido ir no fundo. Se o time tem o controle da varanda, junta a varanda. Segurando o pixel de flash com o HE, velho. E, mano, põe a arma na mão. Pelo amor de Deus, você não sabe onde estão os outros dois caras, velho. Ai, que pecado isso, ó. A sua sorte é que o cara, ele não tá usando um fone Corsair. Porque se ele tivesse, ele tinha discutado, né? Agora descobriu onde tá o outro elemento de era. Mas ali, mano, ô. Você tem dois parceiros na varanda, você tá bangando fundo ainda, tá ligado? Tipo assim, os caras tão lá dentro da varanda. Já vai grudando na varanda, já vai grudando na varanda. E outra, aqui, ó. Abrindo o meio de molo na mão. Se você não tem informação desses outros caras, você tem que estar atento, velho. Tem que estar atento. E você aí, ó. E de lado, entrando completamente perdido, velho. Não pode, não pode. Então aqui, lá no rolezão. Pegou o cara de costas e demorou um pouco pra prestar atenção. O uso do radar, né? Só um outro detalhe aqui também. Você pegou o cara de lado e mirou no peito. Tá ligado? O HS. Eu vou anotar aqui já algumas coisas pra gente, mano, melhorar. Então aqui, ó. HS. Vou colocar a posse de mira, né? Que é o tradicionalzão. No caso, né? O radar e a tensão nas infras. Mesmo que o seu time não comunique, você tem o radar pra isso, tá ligado? Respãozinho do fundo. V de arma na mão. Uma parada interessante é sempre ser o primeiro passando anti-flash pra esquerda, né? Ó, a informação. Tá na cara já. Tá na cara o que tá rolando. O porquê da importância do posicionamento de mira. Olha aqui o posicionamento de mira fazendo falta, ó. E o recorre também. Aqui eu vou colocar duas coisas. O controle de recorre e sensibilidade. Mano, você tava na posição de vantagem e você não soube lidar com ela, velho. Esse primeiro cara nunca passa ileso. Nunca. Se esse cara aqui passa ileso, velho. Tipo assim, mano. Se esse cara passa sem morrer, tá muito errado. Tá ligado? Tá muito errado. Beleza. Então lá vem, ó. Aí vem o smokezinha lá da gorda. Ó, uma coisa, uma dica. Você tava no melhor respawn pra fazer smoke rápida da gorda, tá ligado? Dá pra você aprender a fazer ela aqui, mano. Smoke rápida da gorda. Você pegou, tipo, o respawn mais lento pra fazer. Você foi lá atrás. Então, belezinha. Tá mais perdido aqui, né, mano? Do que... José indo no cabeleireiro. Veio fazendo barulho. Mano, não faz sentido. Você chegou na boca do escuro. E você foi parar... Você nem fez shift, ó. Mano, que abertura de pixel é essa, velho? Olha isso. Mano, você ignorou completamente o bombe. Olha isso aqui. Eu vou passar em câmera lenta pra gente ver, ó. Esquerda. E já me dando pé. Você ignorou completamente o bombe, velho. Isso não faz sentido nenhum, velho. Salve, Birus. Tudo bem, rei? Tipo assim, mano. Você tá meio dormindão no ponto, tá ligado? Tipo, pô. Nem fazia sentido essa abertura. Mano, era o momento certo de fazer o walk. Você tá, mano, chegando na posição onde tá todo mundo escutando. Se tiver um cara jogando no carro. Tá ligado? Eu não fui retorno até mais da metade do corredor. Que isso? É, velho. E não dou bombe, buraco e porta. Pois é, mano. Na moral, né? Tem um bagulho que eu... Se você jogar contra mim, Silvão, eu ia te amassar todos os rounds se você abre assim o B, velho. Porque normalmente os posicionamentos que eu tô no B é só pra pegar esse primeiro cara patetando, velho. Olha, velho. Ó, isso aqui também... Falta só treinar a biriba mesmo. Porque aqui eu vou te dizer onde você tá errado. Olha aqui, ó. A sua mira. Se você quisesse guiar... Você tá vendo que tem uma janelinha ali em cima, ó. Essa janelinha aqui, ó. Você tem que mirar no meio das duas aqui ou nessa direção aqui que você pega na porta, tá ligado? Quer ver? Vira aqui, ó. Se você olhar, ó. Pegar a linha, ó. Eu vou no meio delas, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Sai na porta. Isso aqui é a atenção que você tem que ter. Abriu, beleza. Sua vône. Isso aqui eu também não entendi. Onde é que você gastou essas balas inicial que você... Ah, tá. Deu o baradinho na porta. Aqui você podia ter dado relogio também, né? Você tava bem longe da ação. Você entrou pra ação com 17 balas, tá ligado? Meia loucura. Matou dois. Muito difícil ter um terceiro. E agora tá indo... Ó, mano. Aqui tá dormindo no ponto já, velho. Seguinte. Situação de 4v2. Você já dominou a varanda? Acelera a varanda, pô. O pau tem que torar de um jeito diferente. Tipo, dormindo muito no ponto ainda, tá ligado? Não quebrou o ângulo. Não é, no caso. Beleza. Aqui você pediu pra morrer. Por quê? Você tá com 45 de vida. Você tem full bomba, mano. Trava com o smoke o cara e joga pro bombe. Não, pá, mano. Vem bombe. Varanda é nosso já. Tipo, a gente travou o varanda. Os caras vão estar aqui. Pega uma posição de vantagem, tá ligado? Joga com inteligência. Então lá vem, ó. Pegando aí, beleza. Gorda lá, no caso. Ó, uma coisa que você pode fazer com 11k é comprar outra flash. Tá ligado? Cara, a gente tá no meta de dropar bomba. Você pode dropar a flash na base, comprar outra. Aí você faz smoke e pega flash. Joga com duas flash. Joga com cinco bombas no round. Normal hoje isso. Deixa eu tirar o WhatsApp aqui, clã. Pra não bugar ninguém. Mutei o WhatsApp, tá, clã? Então o WhatsApp web era o meu aí. Vamos dar aqui, ó. O Silvão vai tacar a smokezinha de entrada no B. O parceiro dropou a smoke pra ele? Dropou, né, no caso. Falou, dá seu smoke aí, ra. Você não sabe fazer essa porra daí que eu faço. Beleza. Apesar que aparece aqui que ele também não sabe fazer, né? Deixou um puta gapzão, mano. Beleza. Tá fazendo a play pra encurtar. E de novo aí. Beleza. Avançou meio que como uma one way, né? Só que agora você, mano, acabou um pouco o round pra você, né? Já viu o cara passando, sabe onde ele tá. Mas aqui, mano, você ganha o espaço do pior jeito possível, tá ligado? Tipo, você matou o cara rápido. Adianta pra dentro do bombe e já mata esse cara do meio, tá ligado? Se você ganhar essa parte do bombe, é muito mais difícil o cara te matar do que no carro. Porque aqui você vai ficar escondendo. Aí o cara te pega no Red Glitch. Se você não matar ele rápido, ele entra no Pixel de HS no Prefire, velho. Tá ligado? Tipo assim, faltou... Mano, literalmente... O pensamento foi ruim, velho. Tipo, você não me deu o carro. Você jogou com medo, tá ligado? Não pode jogar com medo, velho. Olha lá, velho. Molotovzinha na... Na frente. Molotov aí do brother. Insanamente bonito. Que isso, mano? Você viu o cara no strafe e você puxou o granada, velho. Ô, mano. Isso aqui é uma falta de atenção da porra, velho. O strafe não foi bem feito, mano. Você colocou... Tipo, você abriu pra caramba pra fazer o strafe, tá ligado? Não pode. Não precisa pular aqui também. Atenção na movimentação. Seja objetivo. Usa a movimentação objetiva do TOG. Sabe o TOG, se a galera fala que é agitado? É a movimentação objetiva. Você tem que ir direto ao ponto. Você não precisa fazer firula. Então tá aí, ó. Belezinha? Aqui, ó... Onde você tomou esse dano aqui de início? Foi o... Ah, foi o do... Do cara abrindo, né? Belezinha. E outra coisa também ali. Quando você tomou HS, já vem fechando o pixel pra não tomar HE, velho. É muito normal. Dica de fundamento importante. Se você vai explitar meio, você não esmoca o meio de trás. Sempre esmoca na frente. Por quê? Porque aí tem uma smoke. Esse cara, ele tá vendo esse smoke chegando. E aí, ó. Ele fala, ele tem uma smoke na frente dele ainda. Extremamente confortável, tá ligado? Ele sabe que vocês não vão esplitar B. Sempre esmoca o meio da frente, velho. Sempre. Beleza. Sabe que os caras vão vindo da varanda, provavelmente. Tem uma possibilidade muito grande disso. E plantou meio aberto pro fundo, meio aberto pra base. Saiu bem no time ali da bolo, beleza? Joga no primeiro contato e vem no brother. Caramba, aí é foda. A bolo meio que fodeu o rolê. Como assim esmocar o meio da frente? Daqui, ó. Você passa a porta e esmoca o meio do tabelado. Melhor forma de fazer isso. Uma dica, mano. A bolo, a flash, ela tem que ser feita nos 50. Então, se eu já chegasse fazendo, ó. Você foi pra lá na frente. Olha o seu time lá já, ó. Essa flash não vai servir de nada mesmo. Ai, a desatenção, meu pai. Olha o seu time lá. Mano, você tá ignorando o meio. Silvão, esse comando aqui vai te servir, ó. Volume 1. Pode colocar ali alto. Pode colocar ali alto. Aqui vai me estourar. Vai me deixar surdo. Vai, ó. Maltratei o meu próprio ouvido pra você, mano. Duas coisas. Primeiro, a flash sempre nos 50 ou nos 49. Você foi bangar lá no 44, velho. É óbvio que os caras vão morrer. E a sua flash, observe. Vai cegar o elemento aqui, tá ligado? O rasta, velho. Vai cegar ele, velho. Porque ele já tá muito à frente. E aí, ó. Olha isso aqui. Essa olhadinha pro lado, você ignorou o meio completamente. Você não tem objetivo olhando pra porta no fundo. Gasta todos esses segundos aqui. O dano vem aqui, ó. Olhando essa mironga. Aqui, ó. Pá, mano. Beleza, não tem nada. Aí você chega na porta do fundo preocupado. Porque aí não dá, né, velho? Desatenção de novo. A falta de cautela, ela é cruel, velho. Ela é muito cruel. Ó, o cara tava parado, velho. Ó o posicionamento de mira. Com o cara parado, a mira tem que ser bem posicionada. Não dá. Uma coisa, você tá jogando Diego num DM, jogando num campo aberto, com os caras se movimentando. Agora o cara parado, mano. Mira na cabeça dele, velho. Então chegou juntão a ele no fundão, só dominando na miras. Ó, uma dica. Sempre que você for passar pela base, smoke a curta. São duas smokes, né? Sempre procure smoke a curta. Por quê? Você passa por ela e você passa pulando na outra. Dificulta muito o tiro. Na primeira, você vai ter que passar entrando na smoke. Então o cara meio que sabe mais ou menos onde você tá. Quando você smoke a curta, você meio que passa no susto e tal. Dá uma bugada no cara. Lá vem. Eita, vazou. Então vai dar ele aqui, ó. Fechou-se ins. Então vai botar pra jogo. Vai dando ideia aí. Ó, suave. Aqui, ó. Molotovzinha. Mano, acabou de ver a Molotov. A Molotov tá na sua frente, mano. Faltou só você otimizar o tempo dela. Vem aqui, ó. E mola a frente. Pô, tá molado. Vou molar mais a frente ainda. Você molou o mesmo pixel, velho. Ô, eu... Tipo assim, eu quero acreditar que isso aqui, tipo, mano, é full desatenção. Porque não é possível, tá ligado? Tipo assim, mano. O bagulho tá na sua cara, tá ligado? Tipo, não é que você chegou e ela tava acabando. Não, ela ficou tipo 4 segundos na sua tela, tá ligado? Pô, não pode, velho. E agora, ó. Você tá parado no pixel. Isso aqui não acontece. Se o cara ali for ligeiro, no caso, ele volta cravado no pixel anterior. Saca? Isso aí, mano, já tinha massa. Troca tiro, mano. Trocou tiro, troca posição, mano. Um pequeno passinho pro lado. Trocando tiro, trocou tiro. Troca posição. Eu vou reforçar o bagulho da tensão. Porque, mano, esse negócio da tensão, ele tá cruel, velho. Belezinha? Buscou a informação. Informação de dois caras. Aqui é saber isolar os combates. O que você poderia ter feito? Aqui, ó. Você percebe que você tá sempre muito perto da barreira? Olha você de novo, perto da barreira. Fechou? Você devia... Mano, você devia ter só fechado. Pô, tem um C4, pá, não sei o quê. Vou jogando pros lados, na calma. Isola um pouco o combate. Fecha um pouco, história depois. Beleza? É só ruxão B mesmo? Eu acho que foi mesmo. Essa aqui eu concordo com o Pesculito. Eu acho que é a sandascar mais torta que existe no M&M. Deixa eu só ver. Você tá com 41% de HS ainda, velho. Beleza? Adiantou a situação. E o cara vai pro round de vez de guardar, né? Azedou. Lá vem. Ó, a HEzinha. Beleza. God ideia. Temos. Esse smoke ela não ficou muito boa, né? Você meio que tacou ela no foda-se, né? Você virou muito baixo. Tem que saber, mano. Tem que saber fazer as miras do... Do jeito certo. A HE vai ser boa. Mas o cara vai meio que aparecendo no meio do nada, né? Olha que psicopata, velho. E outra coisa. Você viu o maluco saindo da smoke, ó. E você ignorou ele, velho. Mata esse cara de trás porque ele tem mais chance de matar os seus parceiros. Pensamento rápido. Mata o cara que tá mais perto dos seus parceiros do que o cara que tá mais longe. Chegamos juntão. Beleza. Coisa importante também. Fundo. Mesmo que tenha só a sua flecha, pra passar pro bunker, você viu que não tem nada? Baixa a mira e vai no bunker. Isso te ajuda muito a não ficar cego. Ainda levou o primeiro, né? Mas depois a Zeda. Não tem como. Então lá vem, ó. É aqui o do mal, né? Você foi pra uma troca desnecessária, mano. Você tá num stack. E você vai tirar um X1. Olha isso. Todo mundo escondido. E você, mano? Fala, mano, eu sou o guerreiro, velho. Sabe o que que me lembrou aqui? Cês lembram do Leroy Jenkins, velho? Vamos fazer isso. Leroy Jenkins! Foi isso aqui, velho. Guerreiro total, velho. E morreu todo mundo depois. Leroy Jenkins! Sozinho ele conseguiu fuder uma raid inteira. Pensar onde você esteja, o pós-piston é uma boca pra uma Eagle. Se você tiver dinheiro pra isso, sim. Se não, por exemplo, se você for fazer um armado. E você comprar uma Eagle, você perdeu uns 700 de grana. Que é smoke flash flash, né? Já são bombas a menos. Já molou o meio pra poder ruxar escuro baixo. Beleza, nada a ver, clã. Nada a ver. Posicionamento bem tranquilinho. O cara vê no walk aí, também facilita, né? A linha. Beleza, armar. Na mão. Pegou mais um. Perfeito. É que você não precisava nem ter trocado o tiro. Se você só garante que ele não volte pro escuro, tá tranquilo. Porque aí se o time desce meio, tá ligado? Mas beleza. Eagle 5-7 atualmente. Depende muito do contexto do que você vai fazer no round, Paul. Eu, particularmente, eu prefiro usar Eagle. Na maior parte dos casos, eu uso o 5-7 muito quando a gente vai fazer alguma parada de encurtar muito e tal, tá ligado? Tem gente que gosta de dar CZ no lugar do 5-7 e tal, né? Eu, hoje, eu uso o CZ, né? De CT. Eu prefiro usar o CZ de CT e tá aqui na NTR. Tem algumas situações que a CZ é muito roubada, velho. E aí, quando eu uso o CZ, principalmente Nucky, por exemplo, aí o bicho pega. Nessa informação, ó. Você começou pro fundo, depois você vem pro meio. Aqui a molo, beleza. Até fazia sentido. Não expor mais inteiro, mas faz sentido. Só que você acabou de molar e você vai smocar na frente da molo, mano. Usar o smoke pra se defender, velho. Hoje em dia acontece muito isso. De smoke pra defesa, né? Não smoke pra travar. Smoke de tempo é muito ruim. Tomou ali, foi me gerar o pre-fire, né? Mas tava sozinho no meio também. Olha lá, usar a 5-7, sair atirando assim também não funciona, né? Concentra, Silvão, mano. Mira na cabeça, HS. A mira oscila muito, velho. Ela dá uma dançada hardcore. Eita, recolhãozão branco. Dá pra ter matado os dois num recolho só, hein, velho? Eu vou setar o controle de recolho de novo aqui, ó. Que isso aqui é algo que a gente vai ter que dar uma olhadinha. Vamos ver. Molotovzinha lá no rolezão, beleza. Pra travar a varanda. Acertou o HS. Mas, mano, olha a sua mira dançando. Se liga, você vai acertar o HS no cara e aí você coloca a sua mira pro lado depois disso, ó. Controle de sensibilidade muito perdido, velho. Falta de confiança isso aí, né, ó. Parece que você não confia que vai matar o cara, tá ligado? Você tem que entrar cravado, mano, sabendo que vai arregaçar o cara. Olha que belezinha. Uma que eu faço, né? No caso, quando o cara passa pulando. No caso, ele deu o HS já se atentou com a play. Aqui, ó. A confiança, ela é legal, mas ela é uma faca de dois legumes, né, mano? Qual que é o role? Aqui, no momento que você matou o cara, se você sai da varanda e desce meio, você ia com certeza acertar o traigo. Mas nesse mesmo pixel, você abriu de qualquer jeito. Por isso que você não matou o cara, ó. Tá ligado? Se você entrasse mais, mano, sangue no zóia, ia dar bom. Né? Ó, a ideia da smoke, ela não é ruim. Mas a smoke, mano, você tá estrelfando, ó. Você nem viu, esse cara tá lá. Você só esmocou a frente. Se você esmocou atrás e mola a frente, você ia forçar todo mundo a jogar na sua, velho. Ia ser muito roubado, velho. Abriu pra picar. Mano, isso é meta no nível 13, né? Porque teve uma vez que o cara fez isso ali também, ele levou dois caras. Um saltou da smoke, regaçando todo mundo. Não faz tanto sentido, né, velho? O posicionamento de mira tá bem alto aqui, ó. Você tá espanhando o cara muito, ó. Muito alto. Belezinha. Já sabe de onde tá o cara em curta de arma na mão. É isso, ó. Essa passada pulando de arma na mão, eu acho ruim, velho. Se tá de arma na mão, vai resolver o bagulho, caralho. Molô, beleza. Gastou sua smoke em cima da molotov, hein? Ele otimiza o tempo de cada bomba, mano. Se os caras quiserem vir nessa molotov, eles mesmo apagam, tá ligado? É até bom que você usa sua smoke pra se defender. Você não tá pensando em usar sua smoke como defesa, velho. Isso é bem ruim, velho. Isso é bem ruim. Porque te limita muito, tá ligado? Te limita muito. Beleza, pegou um elemento. Tranquilaço. Vai chegar jogando pro B. Smoke de começo não dá, velho. E outra coisa, você tá com 5k e 900, você não me compra as quatro bombas, velho. Porra, velho, aí não me ajuda. Smoke no B não se usa no escuro, velho. Atenção, pô, mano. Você smokou pra travar o B, velho. Se vier uma molotov no seu pé agora, igual você fez, você tá fudido. Porque você não tem smoke pra apagar ela. Olha lá, split B. Tá esperando a situação. Beleza. Olha lá, velho. Smokezinha de novo no B. De novo, tá vindo sem flash. Já o Mike. O Mike compra uma flash e deixa outra na base. Pra poder usar, velho. Porra. Você não compra nenhuma. É, os. Beleza. Variou um pouquinho ali a padrão, pegando buraco. E as duas smokes no B já, com um minuto, não tem mais smoke no bombe B, ó. Que erro, né, velho? Algo tão básico assim. E aqui você abriu o nome da meiuca de qualquer jeito, pelo visto. Muito provável. Eu uso smoke de começo e fico na frente, anti-flash pra segurar rush. É ruim isso? É assim. Se o TR quiser entrar, ele mesmo vai smocar sua molo, não vai? Então por que você adianta o trabalho do TR, saca? Se você quer ficar anti-rush, mano, você joga do carro, chama um parceiro. Mano, fica do carro e do bombe, monta um cruzado, tá ligado? Pô, fica na porta do bombe, tá ligado? Vem dois carros de começo, com um beitado e outro no contato. Saca, você tem tudo pra fazer. Menos de ficar de frente, mano. Ou se o molotovar e segurar as HS se apagarem. É uma ideia. É uma ideia de rebate. E eu particularmente adoro quando o CT starta smocando, velho. Porque se o CT start smocando, a chance de eu estourar nele é muito grande, velho. Muito grande. Eu preparo uma exec inteira com um smoke do CT. O CT smocou e eu tenho 15 segundos pra pensar toda a minha estratégia, velho. Tá ligado? Eu paro ali, mano, falo, não, mano, vou smocar a porta, vou mangar, pá, não sei o que, pá. Mano, acabou. Quando você vê, já não tem mais nada. Vai smokezinha de novo, repetindo a play. Beleza. Você viu que não passou ninguém, né? Aparentemente, ele tinha uma ideia. Mas beleza. Agora lá, provavelmente, não tinha se tocado disso, né? Os caras estão indo pro B. Vai guardar. Corra pras colinas. Esse jogo tá over time. Lembrando que a gente não analisa over time, né, clã? Nossa análise, ela se limita aos 30 rounds. O que você acha de smoke do carro pro fundo? Muito boa. Então, belezinha. Chegou bagando a primeira. Flashzinho no 50 sempre ali também, que ajuda bastante. Seu parceiro tá de frente. Olha o radar. Olha o radar. Pelo amor de Deus. Beleza, ganha na baranda. Essa flash, mano, é o Fênix jogando, tá ligado? Cadê sua smoke? Você não trouxe. Não é possível. Você dropou uma... Eu não tô entendendo isso, velho. O cara vai vir sem smoke pra jogar, velho. Maluquice. Maluquice. Mas tá bom. E aí, vamos ver o radar as flashes. O senhor NHE usa as flashes pra onde acabou. Travou ele com... Com a mirongas. Tá no pixel de vantagem. E aí, aqui você ramelou. Por quê? Esse movimento ia ser muito bom. Se você parasse aqui, tipo, desse um tiro e voltasse, tal, bugasse poucamente. Você quis ir pra dentro do bombe. Dentro do bombe, todo mundo mola. Você mesmo mola, tá ligado? Na entrada. Não faz sentido, velho. Counter em exatamente tudo que você faz também, velho. Não tome as plays que você faz, velho. Esse é o princípio do CS, velho. Você não pode tomar as coisas que você faz, velho. Porque se você faz, você tem que estar atento com elas, velho. Mas você recebeu drop? Não, você comprou coach. Vem de colete 1, pô. Os caras ganharam round. Os caras tem uma sequência de round bem legal, tá ligado? Dois outs com cinco e dois vivos. Depois com a bomba plantada. Saca? Tipo, eles têm dinheiro, mano. Vem de colete 1. Traz uma smoke, velho. Passa pulando depois do meio do caminho. Ele usou só a única bomba de início. Pra ganhar o portão. Pixel de free kill do Gizera. Tá bem. Ó, essa flecha aqui não cega ninguém. Ela não vai cegar ninguém. Tá ligado? Chegou só correndo e tacando, velho. O cara já molou. Isso. Ia molar em cima ainda. Chega a travar no varanda deep. Chega a travar no varanda deep. O parceiro do meio tá de cara, velho. O ganho foi boa. A ideia dela, pelo menos, foi. E agora com 1 minuto e 20 você já não tem mais bomba pra jogar, velho. Mano, sua administração de recurso é horrível, velho. Tipo assim, não tô dizendo isso de forma ofensiva, tá? Mas tipo assim, você não pensa em nada das bombas, velho. Tipo, você não pensa em... Mano, puta, eu vou segurar essa aqui pra isso. Se os caras acelerarem agora com a vantagem, eu tenho essa smoke pra me travar. Eu posso jogar essa flecha. Tipo assim, mano. Tem que ter esse rolê, tá ligado? Então vamos dar, eles... Olha lá, ó. Ele vai puxar bonitinho, esperando o rolê. Adentrou. Cagou, cagou, cagou. Observem aqui, clã. Por que cagou? Ele tava caindo na hora de acertar o tiro. Beleza, parceiro deu o HE. Aqui, né, como já é regra, mano. Há anos, nas análises, a gente não vai analisar o overtime. Mas vamos levar pra dentro do servidor alguns apontamentos, né, velho. Não tiremos o mérito do Silvão, né, velho. Não tiremos o mérito do Silvão. Grande Silvão, porra. Silvão é monstro. Vem, monstro. Vem. Porra, que gostoso. Primeiramente. Sempre que você tem esse respawn aqui, como você teve algumas vezes... Olha, essa aqui é a faquinha do sorteio lá do pessoal do Incêne, hein, clã. Todo mundo que utiliza o cupom Gil lá no Incêne, ó. Faquinha aqui do Talon Nightstripe. Eu ia pegar a Damasco Steel, mas tava bugando lá, né, mano. Aí, pra não atrasar o formulário em si, eu trouxe ela, a Nightstripe. Ela é até mais cara do rolê. Aqui, ó. Pixel rápido, tá, clã? Qual que é o rolê aqui, ó? Você tá aqui no respawn, mano, ó. Trava no cantinho. Embaixo dessa listrinha, ó. Jump throw. Que é a smokezinha aqui da gorda, perfeitolas pra você. Esse timing aqui, só o fato de você vir aqui e pegar o pixel e fazer smoke, você já perdeu 4 segundos, 4, 5 segundos. Tá ligado? E às vezes, pô, seu time quer fazer uma play rápida, mano. Pô, mano, quero cair meio e dominar varanda aqui, pá, beleza? Ó, pá, velho. Por quê? Porque você pode vir aqui ainda e flechar pro seu time cair rápido. Saca? Fazer uma play mais das horas. Então, tipo, tudo isso influencia diretamente. Aqui, tem essa play da smoke, né? Da gorda rápida. Pra você, mano, você precisa aprender a fazer isso com urgência ou vão. Porque isso aqui vai te adiantar muita coisa, mano. Adiantou aqui, ó. Mesmo que você vá, mano, pela esquina e tal, belezinha. Aqui, você, mano, só chega bangando meucas pra tirar os caras da varanda e poucas ideias, tá ligado? Aí, só porque eu falei, eu fiz rapidão, eu errei, né? Mas, enfim, ó. Encaixe. Aqui, boa. Agora não erra mais. Eu entrei tudo errado no pixel, né? O pixel de entrada, ele sempre tem que ter um cuidado a mais, ó. Entrou de frente aqui, ó, com essa manchinha aqui. Aí, fechou. Beleza? É isso. Então, aqui, ó. Qual que é o rolê? Outro ponto. HS, posicionamento de mira. Mano, até quando você pega os caras de lado, o seu posicionamento de mira tá muito abaixo, tá ligado? Você tem que manter o seu posicionamento de mira numa altura que... Por que que é importante acertar o HS, clã? 95% das vezes, tá ligado? O HS, ele vai matar o cara. Ah, mas e se ele não tomou um tiro? Um tiro na cabeça e um tiro no peito, é igual, velho. Mas, basicamente, um tiro na cabeça com um tiro no peito, mata igual, tá ligado? Mas, se você fizer quatro tiros no peito, é quatro tiros. Então, qual que é a ideia, clã? Aqui, ó. Quando a gente vai fazer o posicionamento de mira, o HS, ele é mais importante porque, mano, um HS de coach deixa o cara com 10 de vida. Então, mano, qualquer resvalada de qualquer arma mata o cara. Saca? Então, você consegue ter esse impacto. De AK, um HS mata. Então, mano, precisa ter essa ação, tá ligado? Precisa ter esse controle aí, que é bem importante. A outra linha aqui, ó. Você abriu aqui, tinha molo, mano. Vem aqui, ó. E mola aqui em cima, ó. Essa molo serve pra tirar aquele cara daqui, ó. Tá ligado? Ele tá queimando. Se ele vier pra trás, ele fica exposto pra qualquer flash, ele é forçado a cair. Se ele tiver, mano, se ele não tivesse esse raciocínio de ficar atrás, no caso, ele simplesmente vai tomar molo e vai ser forçado a cair. E você consegue vir buscar ele depois. Então, você tem que ter essa linha de trabalho bem atenta, mano. Uma outra linha também, mano. Você trocou tiro com o cara aqui. Aí, você parou e ficou parado esperando o cara. Pô, mano, você vem aqui, ó. Tá belezinha, ó. Já troca a mira aqui, ó. Pô, Josana, mas é dois passos pro lado. Faz diferença pra você não tomar um prefire, velho. É nesses prefire que você toma que você se fode, tá ligado? 90% das vezes, o prefire que você toma é culpa sua, velho. De besta, tá ligado? Então, tipo assim, mano, falta tensão em alguns casos. E aí, você tem que ter esse contexto aí bem legalzinho, né? Pra dentro do jogo. Outra parada, mano. Atenção no radar, atenção nas informações, velho. Duas, três vezes aí que você, mano, abrindo o meio de molotov na mão, abrindo o pixel de ganhada na mão, dormindo no ponto, não se atentando, tá ligado? Com as plays do que você tá fazendo, né? As situações. Então, tipo assim, faltam alguns detalhes do que... Tipo assim, mano, são coisas básicas que você tá deixando passar. E aí, erram mesmo as paradas. E a outra linha é, a sua sensibilidade e o seu recoil, eles não estão tão bons, tá ligado? Sua sensibilidade, nitidamente, tá perdida. Você não tem estabilidade. Vai dando um ajuste pra cima e pra baixo. Viu o que acha da bagunça feita no corredor de abrindo pelo terra, que tá bem lá na janela? Acho boa. Fando aqui, né? Acho legal. Principalmente pra dominar esse espaço rápido aqui, eu acho bom. Certo? Então, aqui. O controle de recoil, tá? Mano, como que é o rolê? Controle de recoil, mano, você vai ter sempre... Uma dica que eu acho que é crucial, a sensibilidade de recoil é treine as 10 primeiras balas, velho. E a segunda é treine sempre pra acertar o HS. Se você descer muito a mira, você vai acertar o pé e a perna do cara. Demora mais pra matar. Então, mano, sempre tenta, né, velho, dar aquela ajeitada pra acertar o HS no cara. Porque isso faz muita diferença, tá ligado? E aí, ó. Olha a parada que eu falei lá, ó. Quando tem smoke, o caralho A4 aqui impedindo de ver a porta do meio, no caso, olha aqui o que você pode fazer, ó. Seguir aqui em cima, ó. Aqui, 90% das vezes, você vai acertar essa... Essa molotov na porta, esse smoke na porta. Aqui, ó, dentro dessa janela, em 90% das vezes, você vai conseguir fazer uma flash e meio. Tá ligado? Então, tipo, é só, mano, só ter ideinhas bem certeiras. Mas 90% das vezes, quando você tá no barril, essas duas referências aqui, ó, são suficientes pra você tacar qualquer coisa no meio. Tá ligado? Tipo, não precisa de muita fofoca. Se você quiser, pega embaixo, pra mirei, pra tacar embaixo, funciona também, ajuda. Mas você precisa ter essa noção de pixel. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho. É isso, ó, os anti-rushes da B. Mano, B, se você fizer smoke, velho, eu acho um desperdício. Por que acontece? Então, por exemplo, quando você usa o molotov, você pode vir aqui, ó, o brother apagou, HE, varou um pouquinho, e ó, smoke fazendo efeito. E aqui, ó, só vai pegando os caras desavisados, mano. Matei, pá, matei encurtando, matei e fechou. Acabou, tá ligado? Uma smokezinha de defesa acaba com tudo, velho. Uma bem colocada, né, no caso. Às vezes, dá pra você, mano, pá, pegar daqui também, ó. Você vem aqui, ó, pá, mano, molou, e ó você de cara aqui, ó. Ah, apagou, mano. Apagou você, ó. Travou. E aqui, ó, tá tranquilão. Batei o elemento. Pá, mano, batei outro elemento. Saca? Meio que dando só uma segurança. E cena, mano, super efetivo, tá ligado? Então tem que ter essa, essa, esse entendimento rápido da play. E a outra parada que você pode fazer, e aí eu acho que é legal, é o que, ó? Molou, ó a flashzinha. Pra você vir e picar os caras. Isso aqui ajuda, flashzinha de anti-rush. Eu faço alguns anti-rushs assim, ó. Tá ligado? Isso ajuda também. E quando eu falo o que eu faço, a galera já viu na live aqui algumas vezes, eu fazendo isso, tá ligado? Não é, não, não tem como me deixar mentir, velho. Eu faço direto isso aí, tá ligado? E essa flashzinha, ela te impede, mano, de ficar cego. Porque, mano, você pode tacar um rojão aqui, ó. Ela vai cair na frente da caixa gorda e não te cega, velho. Tá ligado? Então, tipo, é uma ajuda muito boa. E, mano, você tá usando smoke pra passar pro portão de começo de round. Tá ligado? Portão é um setup que você tem que usar. No caso, pô, o cara aqui, ó, no contexto aqui de cara pra você, sabe? Tipo, vagabundo aqui, mano, mirando, lá no meio, tá? O cara, mano, do altar aqui tendo essa mira pra você. Que, no caso, ou ele ficando daqui também, né, que é bem padrão, garantindo só o buraco, alguma coisa do tipo. Ou só estreyfando o bombe também. No caso, pegando essa primeira mira. Tá, belezinha. Pegou, ele faz o bait, você abre do portão, você mata o portão, ele pode usar a defesa e tudo mais. Mas não vale a pena pra você começar do portão, porque, mano, você vai ficar um minuto e meio aqui. Tá ligado? Não faz muito sentido, no geral. E aí, meio que quebra um pouco essa circunstância, entendeu? Ah, Gil, mas, pô, e se eu achar que vai ser B? Pô, você tem duas smoke pra se defender. Da hora, cai bomba, o parceiro smokeou lá, smoke aqui, e joga no paredão, mano. Que do caralho seria isso? Tem um paredãozão aqui, ó. Ah, peguei, mano, fechei. Tá ligado? Vou subir de novo. Tá ligado? Pô, mano, vou matar o plant. Mano, é mó da hora, velho. Saber fazer, tá ligado? Dá pra tirar a visão do cara com o autógrafo, tipo a fumaça dela? Dá. Se você souber utilizar, sim, mas aí tem que treinar off pra ver a expansão certinha na molo. Na maior parte do tempo vai fazer sentido segurar a smoke. Sim. E no fundo também, mano, a parada é o seguinte, se o cara smoker aqui, você smoker aqui não muda nada. O que acontece? O cara vai ver esse smoke de duas a uma. Ou ele vai encurtar isso pra anti-flash, né, no caso, se ele for inteligente, ou ele vai, mano, tentar adiantar por fora. O que você faz, mano? Smoker aqui, ó. Porque aqui você ganha o gap da sua smoke e da do cara e você joga na smoke dele e na sua pegando toda a vantagem do pixel. Tem essa linha aí no caso muito mais mais forte aí que pelo menos eu enxergo como um ponto muito da hora. Então, tipo, aqui você pode fazer uma one wayzinha e tal pra trabalhar o fundo, mano, o rolê. Você não sai fazendo uma flash assim, velho. Você quer flechar o fundo direto? Então vem aqui, ó. Tá vendo uma flash, porra. Às vezes ela não vai ser a melhor, a mais efetiva, mas ela já vai ser um pouquinho melhor que a sua. Pode vir pra cá, mano, pá, mirei pro altão, taquei ele. Pouca, suave também, é uma play, tá ligado? No ouro é horrível fazer essas coisas porque sempre é atropelo e caos, é isso mesmo. Mas se você souber jogar, mesmo no ouro, você vai conseguir pegar duas, três kills, velho. E aí é o lance que eu falei, treina as dez primeiras balas e treina sempre pra acertar o HS. Você vai ver o quanto vai melhorar a sua situação. Taquelev sempre fala de esmocar o escuro. Como assim, de esmocar o escuro? de esmocar pra ganhar tempo, né? Eu acho isso meio meh, mano. Precisa esmocar o escuro do coqueiro, por favor? Tá aqui, ó. Pega o postão aqui, travou o poste na direita, pega a linha aqui na manchinha, embaixo correu e taca. Só clipar. Ou baixa o app do Gilzeira que você aprende. Entendeu, Silvão? Consegui ajudar, meu rei? Tá tudo sob controle? É nóis, meu mano, Silvão. Tamo junto, rei. Fico feliz aí de ter ajudado.